Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.com Eu estou aqui com vocês, para comunicar com essa jeunesse, para comunicar com os patrões, para comunicar com os militares, para comunicar com os sympathizantes. Nós somos todos os que todos os que estão aqui, nós somos deputados da 14ª legislatura. Eu não vou falar um dia a do tipo de condicional, para comunicar com os militares, para comunicar com os apresentações. Nós somos deputados da 15ª legislatura. Nós apresentamos o Agenda Nacional de Transformation Systémiques e o Référentiel 2050. O Agenda que o projeto que nós vamos colocar em oeuvre, é que é absolutamente, impérativemente, obrigadavelmente, nós vamos dar uma majoridade confortável, uma majoridade qualificada à Assembleia Nacional. Inch'Allah, nós vamos dar uma mobilização, nós vamos dar uma determinação. Inch'Allah, a majoridade boa, nós vamos dar uma majoridade qualificada, uma majoridade confortável. Então, nós vamos dar uma lista boa, porque a lista boa, nós vamos fazer assim bem a lista nacional que a lista departamenta, são candidatos de qualidade. Novoselos da estruturação, nós vamos fazer as coordinações departamentais, as 46 coordinações departamentais e as coordinações da diaspora. Nós vamos dar uma forma de comunidade. A todos os secos comunais, nós vamos lá, vocês vão lá, vocês vão lá, vocês vão lá. Vocês vão lá. Vocês vão lá. Não é isso aí. Não é isso aí. Quem vai lá? O Sr. Ousmane Sanko! N Access Pro 하aาwaa waaramwaa! New York do you do, New York do you do, New York do you do! Não sei por ter que me errou! Será que a gente quer falar? Eu sou um goleiro! E, 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 são coiê. E, 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 são coiê. E, e, são coiê. Monther, Usman Sanku. Há que vai, 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 vai. Té na torsi Dê na torsi Dê na torsi Me leva pra mim Se derrubta Suleiman Prepare-me Ismael Lowe Ismael Lowe Ismael Lowe Arme para Me calé Esqueça-me! Guarde o tanto que eu falei! Guarde o tanto que eu falei! Esqueça-me! Guarde o tanto que eu falei!